De volta com o Balanço Geral aqui na TV Leste, juntos, misturados e abençoados, a hora certa tá aí, meio dia 36, como prometido, deixa eu cumprimentar essa família querida lá do Santa Rita, é, mas por que que você pegou o celular, porque tem muito nome aqui, é, passou Gervásio, alô Felipe, passou Gervásio, te mando um abraço, passou Gervásio Cândido, a irmã Selenita, ela que matou lá 5 franguinhos e fez pra mim, é, abraço pra Clemilda, Cleusa, Cle Nilza, Clemilda, Cleiuta, Clecilda, Clea, Cleonice, Clezenilda, todas elas e a Cleuzeli que mora nos Estados Unidos, essa família querida, obrigado pelo carinho de vocês rapaz, é, família querida, fez um almoço, ninguém perguntou pra vocês da equipe tá, já tô avisando, a gente começa agora, conversa agora né, com o Fantônio Peço, sobre a erosão que interditou parte da MG 105, isso em Águas Formosas, uma equipe do DR, Departamento de Estradas e Rodais, visita a área nessa segunda-feira né, ah é, vamos perguntar ao Fantônio, especialmente, Fantônio, a parte de trânsito, como é que tá funcionando esse trânsito pra lá hein, Fantônio? Muito bem né, comércio, nós temos as imagens aí do trecho na MG 105, na chegada de Águas Formosas, de quem viaja de Teoflotone com destino Águas Formosas, aproximadamente aí uns 300 metros aí, daqui até o final dessa reta aí, naquela curva direita, já é uma das principais avenidas da cidade de Águas Formosas. E aí esse trecho da MG 105, houve uma sedimentação, uma erosão, possivelmente provocada por conta da enxurrada e as chuvas na região, ainda bem que está chovendo em Águas Formosas, Nicometes, mas infelizmente traz esse tipo de problema. E aí as pessoas chegaram até a perguntar, mas peraí, mas se foi feito a recuperação do asfalto, foi feito o asfaltamento, uma obra de recuperação da MG 105 recentemente, olha pra você ver aí a espessura da camada de asfalto, por que que isso aconteceu? Nicometes, a equipe do DR estará hoje em Águas Formosas, justamente para avaliar o que aconteceu e mais do que isso, propor aí o mais rápido possível a recomposição da MG 105, nesse trecho, que teve essa questão dessa erosão, esse deslocamento aí de terreno, em função de infiltração de água e o mais rápido possível recuperar a MG 105. A informação inicial que nós tivemos, Nicometes, é que a obra de asfaltamento, a obra que foi feita na MG 105, foi de recuperação do piso asfáltico, porém, essas questões paralelas de, às vezes, um bueiro ou a necessidade de outras obras, não eram constantes no contrato. Mas, mesmo assim, a equipe do DR vai estar na cidade de Águas Formosas, vai melhorar a sinalização, porque esse trecho aí é próximo a uma curva, no ângulo oposto aí, né, a pessoa que tirou essa imagem aí, mostrou a entrada da cidade, mas no ângulo oposto, existe uma curva bem próxima, a sinalização precisa ser melhorada. Enquanto isso, os motoristas, Nicometes, terão que ter paciência, respeitar as regras de trânsito, ter um desvio aí do lado direito da pista, lado oposto a esse problema. Então, os motoristas terão que ter um pouco de paciência, até que o DR, até o final da semana, vai corrigir isso aí, Nicometes, e não terá problemas. Então, a pergunta que as pessoas fazem, em relação à obra anterior, é porque ela não contemplava essas questões de galerias, bueiros ou outros dispositivos, essa questão de água, ela, às vezes, é traiçoeira, porque nem sempre ela se manifesta no momento em que as obras estão sendo feitas. Mas, vamos aguardar agora, Nicometes, a ação do DR na AMG 105, na chegada de Águas Formosas, Nicometes. É aí que não demore, né, Fantônio? E que não demore, porque costuma ter esse tipo de coisa na via, isso fica anos e anos parado ali, atrapalhando. Aí, o que você chamou de atalho lá, né, que é um desvio, com a quantidade de estrada que a gente vê, né, de trecho, que o desvio vira estrada eternamente, né? Ah, não, vamos pedir ao DR aí, que encarecidamente, que atue o quanto antes, né, o microfone da TV Leste, tá à disposição aí, com o Fantônio e Peço, e a lente tá com o Vitor Cui, né? Se quiserem falar sobre isso aí, o quanto antes, como é que tá a estrença e a licitação, quem é que vem, quem é que não vem, mas resolve isso aí, pro nosso povo querido de Águas Formosas, né? É, cai a chuva, vem a chuva que é benção, aí começa o transtorno, é, tem que ter um trabalho de prevenção também, né, gente? É, porque esse negócio não afunda de uma vez, não, é? Vai ficando furadinho, ah, não, isso aqui não dá nada, não, aí vai passando peso, peso, aí vem a chuva, leva tudo, ah, meu Deus do céu. Obrigado, Fantônio e Peço, bastante calma aí, gente, nesse trecho, pra não ter acidente. Obrigado, Fantônio, depois você volta aqui. Os condutores devem ter a tensão redobrada.